Com a chegada de 2023, a necessidade de um novo planejamento vem junto. Após um ano que bateu recordes na inflação dos alimentos e combustíveis, a organização financeira tornou-se cada vez mais essencial. Despesas como IPVA, IPTU e materiais escolares para as famílias são alguns dos tópicos que as pessoas normalmente deixam de fora de sua organização financeira para o início do ano, podendo prejudicar o orçamento pessoal e familiar. As pessoas têm que entender que o começo todo sempre tem muitos gastos, que é escola, matrícula, material escolar, é quando aparece o IPVA também, lá já para fevereiro, março. Então as pessoas têm que se organizar desde o ano passado, guardar um pouquinho de dinheiro, guardar um pouquinho de dinheiro das férias, o 13º que sempre sai em dezembro, não gastar tudo nas confraternizações para poder em janeiro ter um dinheiro sobrando para pagar todas essas contas. O educador financeiro Luiz Alberto também destacou dicas para quem iniciou o ano já com dívidas. Um conceito para quem está endividado é que você tem que poupar 30% daquilo que você ganha e quitar suas dívidas. Então, novamente, você está ganhando, por exemplo, R$ 1.000 por mês, R$ 300 desses R$ 1.000 tem que ser para pagar as suas dívidas e buscar pagar aquelas que tenham juros maiores. Geralmente, cheque especial, rotativo do cartão de crédito são dívidas que têm uma taxa de juros maior, passando de 100% ao ano. Então essas têm que ser quitadas primeiro e também se controlar. Não adianta você estar endividado e querer fazer novas dívidas. O economista Luiz Fernandes defende a educação financeira familiar como o pilar na realização dos sonhos de toda a família e enaltece a importância da organização das finanças também com a participação das crianças. Se você der a mesada para o seu filho, incentive-o a guardar o dinheiro para comprar aquele brinquedo ou uma roupa que ele tanto quer. Sempre mostre os valores, explique quanto tempo falta para que ele alcance o seu objetivo. A criança deve entender o motivo pelo qual pode receber uma negativa quando pedir alguma coisa que agora não pode ser comprado, como, por exemplo, um passeio escolar, alguma viagem com os coleguinhas, aparelhos eletrônicos e algo similar. Então isso é importante, a criança tomar ciência desses limites.